A pandemia deixou o comércio muito fragilizado. É importante agora trazer novas estratégias para que eles possam se fortalecer e assim aumentar as vendas. Pensando nessa dificuldade, a CDL, junto com o comércio, está aí realizando a campanha Move Varejo. Nós vamos conversar com a presidente do CDL, Joana Joanora, sobre essa campanha que vai ser lançada através da live, mas inicia dia 1º de agosto, não é isso? A campanha Move Varejo da CDL vai ser lançada hoje, dia 29, e começa já a venda dia 1º de agosto, que justamente essa campanha Move Varejo foi feita para fomentar o comércio e também nas datas comemorativas, que nós temos o 2º domingo de agosto, Dia dos Pais, depois no Dia das Crianças e a Black Flight. Então, eu acho que é o momento certo do consumidor sair ao comércio, comprar e ganhar prêmio, que todo dia vai ter um consumidor que vai ganhar R$ 400 e vale compra. Como é que vai ser feita então essa campanha, já que ele vai concorrer a R$ 400 todos os dias? Como é que ele participa? Ele vai comprar, vai pegar o seu cupom fiscal, vai entrar no site e vai cadastrar e ele já vai raspar, já sabe o que ganhou. Ganhando, ele vem aqui na CDL e recebe o seu vale compra e vai comprar nas lojas identificadas com o banner, que vai estar todas identificadas com o banner, as lojas participantes. E o interessante é que essas lojas estão preparadas para receber o consumidor com promoções, com oferta, com parcelamento muito bacana. É uma hora, é o momento agora do comércio reagir, depois de uma fase difícil que nós tivemos aqui. Na verdade foi no mundo, né? Mas para nós aqui do NOS foi mais difícil para chegar esse momento. O CDL preparou toda essa promoção, o Promovarejo para esse momento. A campanha está sendo lançada hoje. Isso fortalece o comércio aqui em Porto Velho, não é? É verdade. Eu quero dizer a vocês que nós estamos aqui representando a Federação do Comércio, que somos parceiros do CDL. fazendo essa campanha do Amores, que é para movimentar o nosso comércio. Porque nós já estamos aí quase saindo dessa crise, dessa doença maldita, mas se Deus quiser, nós já estamos começando a chamar o povo para a rua, que é a primeira depois da pandemia, essa campanha. Secretária, qual a importância desse projeto, dessa campanha Amores para o Turismo aqui em Porto Velho? Bom, eu acredito que a importância é a retomada para o aquecimento do comércio local. São três meses com datas especiais e tem os incentivos também, né? Isso é que é o bacana, da pessoa poder gastar novamente, adquirir um produto e poder fazer um gasto novamente. Então, se só vem aquecer o comércio, nós estamos apoiando essa campanha. Então, está aí para você, em todas as zonas, tanto no centro, na zona sul, na zona leste, comércio de vários segmentos, estão participando, então, aí da campanha Amores, com datas especiais. Agora, no Dia dos Pais, depois Dia das Crianças e o Black Friday. Com imagens de Eduardo Lima, Nuriano Labareda, para o programa Rondônia Urgente. Obrigado. 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 Obrigado.